Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Jari para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 69ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas e 4 minutos, encerrou-se às 17 horas e 54 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O próximo orador inscrito é o nobre deputado, doutor Serginho. Antes da fala ao deputado, quero registrar a presença do meu amigo, meu irmão, Kleber Lopes Jacaré. Seja bem-vindo. Excelentíssimo senhor presidente, Val Ciasa, grande amigo, primeira vez que eu tenho oportunidade de usar a tribuna com vossa excelência, presidindo essa casa. É uma pessoa que eu acho que dificilmente nessa casa tem alguém que não goste de vossa excelência. Obrigado, Serginho. Faço as minhas a suas palavras também, uma pessoa que eu admiro e gosto. Inclusive ontem ele, com toda a sua gentileza e habilidade, acabou com a confusão aqui na casa, que estava um embate acalorado. Você é diferenciado, Val. Senhoras e senhores, senhor presidente, nobres colegas aqui presentes na Alerj, vocês que nos assistem na TV Alerj, é uma boa tarde a todos. Minha vinda aqui à tribuna tem dois propósitos específicos. Primeiro propósito, pontuar grandes entregas que o governador Cláudio Castro fez na data de ontem, juntamente conosco na cidade de Cabo Frio, já tivemos a oportunidade de inaugurar dois grandes serviços, um em Tamoios, outro no primeiro distrito da cidade, que unifica algo que é muito bacana. A gente introduz uma educação profissionalizante através da rede Fitec e oferta à população o café do trabalhador, o café do povo, de maneira que os alunos se formam como profissionais de confeitaria, padaria, e a produção desse alimento vai servir o trabalhador no início do seu dia. Então, ontem inauguramos dois cafés do povo, um ali no porto do carro, na entrada da Boca do Mato, e outro em Tamoios, algo que verdadeiramente nos dignifica, nos eleva o coração, a alma, porque a gente sabe da importância do sustento alimentar, principalmente daquele povo que sai cedo para trabalhar e muitas das vezes não tem uma boa refeição para suprir o seu dia. Então, a gente traz isso aqui com muita felicidade, uma entrega para o município de Cabo Frio. E aí, além disso, eu trago aqui duas pautas que são muito importantes para a cidade de Cabo Frio. Hoje a gente tem uma Fitec apta para ser inaugurada, estamos esperando só a agenda do nosso governador, Cláudio Castro, referente a uma Fitec náutica. O Estado do Rio de Janeiro tem uma vocação enorme para o turismo náutico, para o desenvolvimento da parte náutica com lanchas, embarcações, e temos poucas mãos de obra especializadas no setor. Então, de maneira emblemática, a gente tem a Fitec náutica pronta no bairro Manuel Corrêa de Cabo Frio, prestes a ser inaugurado, e ali a gente vai estar formando, dentro daquela comunidade, o mecânico de motor de lancha, o laminador de lancha, a parte de elétrica de lancha, enfim, algo que verdadeiramente vai mudar a vida das pessoas, até para que elas não venham a precisar do café do povo, que elas tenham condições com a vara de pescar, ter o seu sustento, e com o suor do seu rosto, levar com a sua profissão o pão de cada dia para a sua casa. Então, mais um trabalho que a gente fica muito orgulhoso de ter intensificado para fazer essa entrega para a população. E não menos importante do que isso, ontem, na inauguração do Café do Povo, exatamente lá, no Porto do Carro, nós tivemos a grata surpresa de anunciar, juntamente com o governador, a entrega do Café do Povo, também para o bairro do Manuel Corrêa, onde nós temos a Fitec, onde vai ser introduzido o curso de panificação, e o jovem daquela comunidade vai se tornar padeiro, confeteiro, vai ter a sua profissão e vai poder ofertar o café do povo para o povo daquela comunidade de trabalhador quando se deslocar para o seu trabalho. Grandes notícias de entrega para a população, mostrando que a entrega para o povo está acima de qualquer questão política. Isso é o grande tema que a gente quer trazer aqui. a população e a cidade acima de celeumas políticas. E não por menos, lá atrás, Jari, quando nós lançamos a pedra fundamental do Café do Povo, no primeiro momento seria introduzido no imóvel da prefeitura municipal, que era ali no bairro Jacaré. E aí teve algumas discussões, questões burocráticas que impediram a introdução imediata naquele momento, e a prefeita do município falou que o prédio está pronto e apto a atender a população, e juntamente com o governador Cláudio Castro, nós anunciamos que levaremos para aquele prédio, se a prefeitura assim acolher, e a gente espera que sim, o restaurante do povo, também através da FaiTec, a escola de gastronomia, enfim, que os alunos produzem o alimento para que o povo possa almoçar gratuitamente naquele lugar. um verdadeiro banho de política pública de qualidade que tem o condão de transformar e modificar a vida de quem mais precisa. E isso se deve, para muitos que não repulsam a política, isso se deve à política. A política é um instrumento de transformação, quando bem utilizada. E não por menos que, dialogando com o setor da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, dialogando com o governador Cláudio Castro, nós fizemos, na data de ontem, a indicação da construção de uma nova delegacia em Tamoios. Uma delegacia de homicídios voltada, uma DH, uma especializada, para a cidade de Cabo Frio, e de maneira que a gente consiga conjugar esforços e o cidadão de Tamoios, que fica a uma distância de 40 quilômetros da cidade de Cabo Frio, do centro de Cabo Frio, possa fazer socorrência da 126DP nessa unidade da DH especializada, otimizando a vida daquela pessoa que, infelizmente, muitas das vezes deixa de fazer um registro de ocorrência por conta do distanciamento que existe. E por questões jurídicas, por exemplo, mais próximo seria em Rio das Ostra, para aquela população fazer, ou em Casimiro, fazer a ocorrência, mas não pode, porque se o fato se deu na circunscrição de Cabo Frio, a pessoa tem que se deslocar até a 126DP. Então, essa é uma grande conquista, um anseio da população de Tamoios de muito tempo, que a gente está lutando e vai fazer acontecer para melhorar, inclusive, a segurança pública daquele local. Por falar em política, a política tem os seus dois lados. Eu falei aqui de lados importantíssimos que permeiam a política com a entrega de políticas públicas que têm o condão de modificar a vida das pessoas. Por outro lado, a gente vivencia na política, muitas das vezes, a má versação dos instrumentos que deveriam ser utilizados para o povo. Eu tenho dito em todos os meus discursos que a cidade, o Estado, o povo, tem que estar acima de qualquer divergência política, seja ela de cunho eleitoral ou partidário. Na seara e no campo da disputa eleitoral, há que se ter, sim, o embate político, o embate de ideias, o embate de proposição, enfim, sempre com respeito, e isso não falta aqui no deputado Dr. Serginho, todos sabem que eu sou uma pessoa de posicionamento, e quando tenho que ir para o enfrentamento, assim o faço. A cidade de Cabo Frio vem vivendo uma estabilidade já ao longo de alguns anos. Nós tivemos prefeito cassado, tivemos uma eleição suplementar, que foi um verdadeiro desastre, aquela administração tampão. Depois vivenciamos uma nova administração municipal que foi tumultuada por uma doença que ocasionou, inclusive, no falecimento do ex-prefeito José Bonifácio, e agora, há pouco mais de 30 dias, a vice-prefeita, a atual prefeita Magdala, assume a cidade de Cabo Frio. Tivemos problemas e divergências, por exemplo, na instalação do Café do Povo. E eu volto a dizer, o povo está à frente da política e o meu mandato está à disposição da Prefeitura Municipal para entregas de políticas públicas, como eu falei, inclusive, do restaurante popular. Mas isso não nos faz, em hipótese nenhuma, passar a mão na cabeça de erros e equívocos administrativos. Em pouco mais de 30 dias, a cidade viveu instabilidades políticas, algumas ocasionadas pela política, a outras por erros administrativos. Enfim, posso falar aqui de uma celeuma criada em decorrência de uma fala de um companheiro da prefeita em relação a um jornalista. Não me cabe aqui entrar nessa seara, não me cabe fiscalizar este ponto, mas é fato que as pessoas, quando se tornam pessoas públicas, elas têm que saber a responsabilidade de seus atos, inclusive, da sua família. É preciso que se tenha responsabilidade com aquilo que se fala, ainda que, de brincadeira ou não, tenha que se ter responsabilidade com aquilo que se pontua. Outra questão que veio à tona, inclusive no âmbito da alerje, porque me parece um fato escandaloso, foi a entrega de revistas dentro da escola municipal, de uma escola municipal para menores, enaltecendo a pessoa física da prefeita. Fato grave que há que ser verificado com veemência, pontuado pelos órgãos de controle, pela Câmara de Vereadores, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, inclusive por essa casa no que se refere aos erros que afrontam aos princípios da administração pública, em pessoalidade, moralidade, legalidade, economicidade, isso tudo tem que ser tratado. Vivenciamos aqui, e nossos colegas, deputado Poubel, Rodrigo Amorim e Alain Lopes, que denunciaram essa prática em proba, supostamente em proba, das revistas, receberam um telefonema, deputado Rodrigo Amorim recebeu um telefonema em seu gabinete, com ameaças de um cidadão que agora a gente sabe quem é pelo número de telefone que se identificou, cabo eleitoral de políticos da cidade que tem certeza pelo perfil da pessoa que é, não falou aquilo com veracidade, mas é algo grave. Exatamente porque os deputados estavam atacando o fato ilícito da entrega de revistas para menores. Tudo isto evidenciado pela grande mídia do Estado do Rio de Janeiro. Olha quanta instabilidade que a cidade de Cabo Frio vem vivendo ao longo dos últimos anos. Mas o ponto que eu quero chegar neste momento, e fazendo uma retrospecção da minha fala no que se refere a colocar a cidade sempre à frente da política, já disse aqui, não vou passar a mão na cabeça de absolutamente ninguém, o que estiver errado tem que se apurar e buscar responsabilidade, sim, mas tive a oportunidade de conversar com o deputado Felipe Pobel, com o deputado Rodrigo Amorim, conversar com o deputado Alan Lopes, Cabo Frio não merece viver uma instabilidade política, jurídica, a população não suporta mais, em hipótese nenhuma, viver essa instabilidade. E aí se lançou a pedra aqui, o deputado Rodrigo Amorim falou, pela gravidade dos fatos, de protocolar um impeachment contra a prefeita Magdala, e este ponto que eu queria chegar. Não nos cabe, nesse momento geral, o povo não aguenta, nesse momento geral, uma instabilidade de se pedir um afastamento, um impeachment de uma prefeita que está há 30 dias. ainda que haja erros gravíssimos, a cidade precisa de estabilidade para entregas políticas. A cidade não precisa vivenciar uma instabilidade política, e eu sou completamente contra, e discursei e conversei com meus colegas, completamente contra a apresentação desse pedido de impeachment. E no diálogo com o deputado Felipe Pobel, ele falou, Serginho, você tem razão, a gente tem que apurar sim, mas essa instabilidade vai prejudicar o povo. Até porque a instabilidade política não favorece, neste momento, absolutamente ninguém. Os fatos têm que ser apurados sim. Mas falar em impeachment, isso é uma coisa que só vai levar Cabo Frio cada vez mais para o fundo do poço. Cabo Frio chegou num ponto que a gente precisa resgatar a cidade. Como que eu consigo um diálogo para levar a delegacia de homicídios para a cidade? Para levar o restaurante do povo para a cidade? Para inaugurar o centro tecnológico? Para levar a iluminação para a rodovia Amaral Peixoto? Sem estabilidade política. É preciso que haja, ainda que eu tenha divergências políticas com a atual administração, é preciso que nós estejamos acima disso e coloquemos o nosso mandato a favor do povo. E, neste ponto, eu queria me dirigir à Câmara de Vereadores de Cabo Frio, inclusive, na pessoa do presidente, Miguel Alencar, que desde o falecimento do prefeito José Bonifácio se colocou como uma pessoa que quer a estabilidade política da cidade de Cabo Frio, que a administração pública não pare, a administração que já ia de mal a pior, que ela não fique pior. Na política, quanto pior, melhor não é o nosso jogo. Então, queria pedir ao presidente da Câmara que cesse com estes argumentos que não deixe parar dúvidas de que nós teremos estabilidade na cidade e que não se discutirá o empichamento de uma prefeita que está apenas 30 dias trabalhando. E que a Câmara, dentro do seu papel de fiscalizador, até para auxiliar a administração pública, apure todos esses fatos que em 30 dias escandalizam os cabofrienses, mas não eleve isso para o jogo político de um empichamento. O cabofriense não precisa disso, não merece isso. O cabofriense merece que nós tenhamos planejamento, que nós tenhamos exatamente aquilo que eu falei no início da nossa fala, apresentação de programas e projetos que de maneira estruturante possa edificar a vida daquele povo, que aquele povo possa se desenvolver economicamente, que aquele povo possa ter emprego, possa levar o pão de cada dia para a sua casa, que as pessoas tenham acesso a uma saúde de qualidade, que as pessoas tenham acesso a uma educação de qualidade. É isso que nós precisamos. E essa estabilidade, às vésperas de um ano eleitoral, ela não é bom para o povo cabofriense. Então, fica aqui a minha manifestação clara de se gerar uma estabilidade política para a cidade de Cabofrio e engessar de uma vez por todas com qualquer discurso que tenha uma natureza, inclusive golpista, de afastar uma prefeita que assumiu 30 dias. Isso não significa, em hipótese nenhuma, que nós estamos passando pano para os erros administrativos que têm que ser apurados. A gente espera que a cidade de Cabofrio consiga se desenvolver. A gente roga que a administração atual consiga entrar nos trilhos, porque até agora o que a gente vê, infelizmente, são coisas terríveis, mas o nosso mandato está à disposição do município de Cabofrio para aquilo que foi melhor, afastando qualquer tipo de discurso que venha a buscar um afastamento e uma estabilidade política nessa cidade. Cabofrio está acima de qualquer bandeira política, de qualquer bandeira eleitoral. O povo cabofriense precisa e merece uma mudança abrupta da gestão da cidade no que se refere à estabilidade política e entrega de políticas públicas que modifiquem a vida das pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre-debutado Jari, que dispõe de dez minutos. Boa tarde, senhor presidente, Valdo Seaza, deputado Serginho, deputado Deodalto, servidores, assessores. Senhor presidente, o que me traz aqui na tribuna hoje é para falar em nome dos PCDs, pessoas com deficiências. No interior do Estado do Rio de Janeiro, os deficientes, portadores de deficiências, não conseguem realizar a perícia há muitos anos, onde a perícia atualmente só é realizada aqui na capital do Estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, quando tenta agendar a perícia para a capital aqui no Estado do Rio de Janeiro, muitas das vezes não consegue agendar. recebi ontem telefonema de um portador de deficiência que tentou agendar e só está marcando a perícia para o ano que vem. Sendo assim, como representante da população, agendei ontem uma reunião com o presidente do Detran, Marcos Amin, a quem eu quero aqui agradecer pelo atendimento onde sensibilizou com o caso, com a situação da falta da perícia não realizada no interior e me disse, se comprometendo, que já marcou uma reunião com a Secretaria Estadual de Saúde para que o Estado assume esse serviço no interior atendendo assim os PCDs, pessoas com deficiência, que muitas das vezes ao sair do interior para deslocar a capital para a realização dessa perícia é um transtorno muito grande, pois possuem mobilidade reduzida. Então, eu faço um apelo inclusive ao deputado Serginho, que é o líder do governo para que possa também reforçar, interceder junto ao governo de Estado que possa resolver essa questão em nome dos portadores de deficiências, pois eu, enquanto representante da população, não vou me furtar enquanto essa questão não estiver resolvida, eu não vou ficar satisfeito. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente encerra a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. a sessão. E aí Obrigado.